Realizamos hoje nosso quarto encontro Protector, evento de casa cheia. Pudemos passar uma mensagem da Argo sobre o nosso compromisso de longo prazo com o mercado, novidades da nossa plataforma Protector, novidades dos nossos produtos, tendências do mercado de seguros. A Argo inovou muito na questão de diminuir o gap da velha guarda do mercado de seguros para o novo consumidor. Ela está passando a entregar o que o consumidor quer e não simplesmente deixando um produto de prateleira para que seja consumido. O produto da linha Protector pode haver venda online sem a exclusão do corretor. Esse sempre foi o objetivo nosso, fazer com que o corretor tivesse uma facilidade grande e fechar negócios. Se adequar no jeito da Argo, que é fazer as coisas com inovação. O Protector por si só já mostra o quanto a gente investe em alguns produtos. Nós estamos bastante avançados em relação ao mercado. A experiência do Protector para nós, que foi super pioneira dentro do grupo, começou há seis anos, ela inspirou muita coisa do que se faz hoje em termos de seguros digitais no Grupo Argo. Quebrar um pouco esse paradigma de que comunicação, marketing, são coisas de grandes marcas. Na verdade, um corretor de seguro, ele pode ser uma marca em si. A gente vem crescendo muito a plataforma, mas esses números podem ser multiplicados por 10 com uma certa tranquilidade. A gente tem parceiros aí com muito orgulho, que eu falo, que cresceram muito ao nosso lado durante esse período. A Argo saiu na frente e eu acho que ela vai se manter na frente, porque ela é muito audaz em fazer dessa forma. A gente sai daqui muito motivado para poder fortalecer ainda mais nossas operações com os nossos corretores. Então, para os corretores que tiveram presente, meu sincero muito obrigado e esperamos encontrá-los em uma próxima oportunidade.